É gente Eu já tô com saco cheio de ficar criando galinha em casa de vaqueiro Tô com saco cheio de ficar comprando milho toda semana Eu não tô gostando de criar galinha na casa do vaqueiro Eu já tô querendo vender uns porcos que eu não quero criar sete porcos Milho eu tô pagando setenta reais Eu tô cansado de ficar criando essas coisas Eu tô gastando dinheiro toda semana comprando milho Milho pra outra terra, milho pra outra casa de vaqueiro Porque eu não tenho galinha lá na minha casa E eu já quero é levar logo essas galinhas lá pra minha casa Que eu não tô suportando mais ficar comprando milho toda semana Tô comprando cinco sacos de milho Cinco sacos de milho Setenta e três daquilera e setenta do milho Nossa, tô suportável, tô aguentando mais ficar comprando milho Não aguenta mais ficar comprando milho Cancete ficar comprando milho Nossa, meu dinheiro tá gastando só com milho Não é... E aí minha mãe acha que tô gastando dinheiro com cerveja É com cueca descartável, não é também E não é com cera Aí eu tô chato com cedo de ficar gastando comprando milho Eu tô gastando muito mais milho Nem pra comprar um gilete Nem pra comprar danada Eu já tô cansado de ficar comprando milho, gente Tô cansado mesmo de ficar comprando milho É chato isso aí Tô aqui no bar do Gabriel Eu já vou lá pra casa arrumar a bala, lavar a vasilha Cuidar de muita coisa É sério, gente Tô cansado, ó De... Eu quero é criar galinha na porta de casa Eu não quero criar galinha em casa de vaqueiro Tô querendo levar minhas galinhas lá na porta de casa Que eu já tô cansado de ficar comprando milho, 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 milho Tô cansado Cansado de comprar milho Toda semana eu tenho que comprar saco de milho Nossa, que cansei Lá na fazenda que eu morava, na fazenda Boa Esperança Eu só comprava só três sacos de milho por mês Aqui tá comprando é cinco sacos de milho Cinco sacos de milho Não tô coletando isso mais Aí queria... Por quê? Cria galinha separada Não presta Cria galinha em casa de vaqueiro, não presta Eu tô cansado, gente Mês que vem Depois eu voltar de Brasília Eu quero criar minhas galinhas na porta de casa E eu juntar ovo Porque todo o dinheiro de queijo vai pra milho Cansei, cansei, cansei Vê se faz galieiro ou não Eu tô cansado de ficar criando galinha Em casa de vaqueiro Porque põe tanto, tanto, tanto Aí eu capo os ovos Não vim cansar do queijo Aí eu começo a vender cartela de ovos pra comprar milho Porque é foda Tô aguentando isso mais não, gente Tô cansado, cansado Eu fiquei tanto estressado Tem que voltar lá pra comprar milho Nossa senhora Cansei Quando eu voltar de casa Eu vou vender os cinco porco Quando eu voltar de casa Eu vou vender os três leitão E não quero questão de porcaiada não Pelo amor de Deus Chega